Se fecham aqui, desmontam as vossas trepes. Dá com a Magent ou não? Dá, dá, dá. Critical fail. Vocês veem tipo... O Brain conjura a Magent. Se abre assim os dedos todos e tipo manda uma chapada nos braços e fica em tudo para o chão. Pronto. A Magent faz assim um ok com um caminho livre. Vocês começam a subir e tu dás por ti. Estás numa das vielas das docas. E vocês conseguiram sair safe and sound dos túneis. Então basicamente vamos ter aqui com a Erd. O Sun lança tipo o draw aqui assim para cima da mesa. O gajo todo inconsciente, todo partido. Eu pego nos diários. Dou-lhe. Ok, está aqui. Eventualmente devíamos falar sobre o Demogorgon, ok? Surpreenderam, tenho-vos a dizer. Tudo é obrigado a essas majestas de sausagem aqui. E falo também com o meu colega Grazi Lax. Nos disse que havia phasers no palácio. Portanto, cuidado com o rei ou com os conselheiros do rei. E se houver alguém a comportar-se de forma estranha. De facto, o rei anda-se a comportar de maneira um bocado esquisita. Houve uma do Argar que do nada se tornou conselheira-chefe dele. E ele parece que só ouve a ela. Ela tenta afastar quem se aproxima do rei. Sus. 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 Malta, isto abençoa-me muito a mal. Devíamos confirmar e passar ao pé tanto do rei se a gente conseguisse ir dessa gaja ver o que é que se andai a passar. Cás tanto, o Demogorgon já está a bem infiltrado aqui dentro e isto vai virar caos rapidamente. Mas ok, pronto. Isto é um problema para depois conseguirmos uma audiência com o rei, fixe. Vou ver o que consigo, mas em princípio podem estar tranquilos que devemos conseguir isso. Cás. Então e mais, para além disto tudo. Depois entrega as cenas do guarda corrupto e as provas. Ela passa e se agarra naquela merda chapa com aquilo ao chão. Traga-me o Gorlac. Já. Ele vai ser morto. Já tinto uns leis. Eu peço para ele depois de pôr-me dentro do mato ou uma coisa assim para particularizar no cara de cara. E depois dela, acho que não temos mais nada aí. Se não tiver as tais recompensas fixe, se não, temos de ir para o outro lado. Ah, bem, é. Ah, bem, é. Pela manhã temos aqui isso. Entretanto, vocês começam a lupa esquerdo, graças. E vêm quatro guardas a arrastar para o chão o Gorlac para os pés. Mas, mas, mas... Vai ver. Tipo, vocês veem o gajo, tipo, a gritar. Até que ouvei POC. E o gajo cala-se. Damn, estes gajos são brutal, foda-se. São brutal, completamente. Esquecem então. E amanhã falamos. Então vocês chegam aqui. O Stone Speaker vem-vos receber. Vocês sentam-se ali, os três num banco, que aquilo é para espaçoso. Uma coisa que vocês acham interessante é que ele se senta à mesa convosco. Como se fosse o igual. E eu explico-lhe, tipo, aquilo que encontramos, lá dos cultistas, porque é que eles foram target, e porque é que o outro ficou com duas cabeças e enlouqueceu. E dou-lhes as estatuetas e explico, pá, não sei se é quão perigoso aquilo é. Não sei se é seguro aquilo partir-se ou não. Como não sei deles, para eles descobrirem e fazerem o que acharem. Isto é muito grave. E acho que estamos todos a entrar em tempos muito perigosos. Grave? Grave é o meu licor que está a acabar. Se isso é que é grave, eu não vou apetar-se voltar. Ele chama lá o outro aprendiz dele, traz Stone Liquor aqui para os nossos amigos. Recorverá. E podes levar estes ítems, este que está partido, vamos trabalhar nisto para ver se amanhã de manhã já temos o nosso camarada Doron de volta. Ya, olha. Espera aí, antes só de ir embora, eu tenho aqui um colega que é muito experto nisso. Passado os dedos, mais bem para aquilo, cusco para as mãos, mandem. Bem. O Sorrey, ele leva isso como a tentativa melhor que tu tens para tentar ajudar. Estou muito agradecido por mais uma tentativa de ajudar, mas desta vez infelizmente parece-me que não é poderosa o suficiente. Muito agradecido na mesma. Ele serve-se um bocadinho de licor, não é? Um bocadinho. Tipo, os copos dele são merdas gigantescas. Cuidado, isto é um bocadinho forte. Ah, nossa. O branho bebe aquela merda de um trago. E você sente-se aquilo a arder. Mas depois é como se te regenerasse o Daz. Tipo, ao fim de um dia eu é cansado de ter andado a porrada e tudo. E aquilo dá-te 5 temporárias hit points. Só vamos todos ver um shot. Bora. Vocês vão conseguir a FIFA. Tumba. Vocês veem o Sun olhar para o lado. Carra com as duas patas assim, o caneco. No fim até é rota. Na direcção da vela. Tem que estar lá uma vela em cima da coisa. E tu fazes isso e sai tipo assim uma malabareda. Vês isso? Eu ponho uma pinga. Eu não vou assim à bruta. A Karen mete só tipo o beco assim na pompa da guila. Pois claro. Então eu não sou parva. E aquilo sabe-te bem. Aquilo de facto tem um bom sabor. É um bocadinho agreste. Arde. Mas tem um bom sabor. Penso que vos devo compensar. Era mesmo isso que eu ia pedir. Eu ia perguntar se vocês por acaso têm um cinto que me emprestem. Um cinto. Já. Sinto muito, mas eu acho que não. Uau. Uau. Eu já reparei que aquela pequenina acostumada a convosco e este corvo não conseguem ver no escuro. Então nós temos um género de óculos que permitem que tenham visão no escuro permanente. Isso também era muito útil. Sim, concordo. Era muito útil mesmo. A pus na beca. E basicamente depois de isto tudo, o Brian levanta-se e diz alto. Tudo ora, Hun. E o Brian erga a caneca e bebe o resto. Faz um brinde e vai-se embora. Estás a ver? E manda a caneca assim por cima da cabeça. Sim, bitches. Em vez que vais chegar assim a dar a cabeça e a dizer assim que estes pequeninos são muito engraçados. Vocês vão descansar. No outro dia de manhã aparece o Skriss. O Skrillex. Eu recebo a mensagem do Skrillex. O Brian controla-se o weapon a responder yes. E... Não sei. Ele não esperava-se. Eu vou cuidar do package. Gratitude. O Brian nem diz thanks, que é para não meter o som S. Estás a ver nas palavras. Gratitude. E vai ser bom. E ele diz, welcome. O Sam diz, thank you. Eu meto os goggles só mesmo para ficar. E eu como o gordo está aqui debaixo. Is this a joke for you? Yes. O gajo sempre pode estar chateado. Agarra no ovo. Ele vai tipo para enfiar-se no quarto. O que faz ele bem? O Duncan, o Ezaka, a Karin, a Gillian. Essa gente vai toda com ele. E vai toda a gente lá. Coisa. Ok.